Olá, seja bem-vindo ao ConstorOffice. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de clicar e se inscrever. Bacana? Então vamos lá. Bom, esse nosso vídeo aqui, ele vai falar sobre a continuação do vídeo anterior, que eu mostrei o Fuse Lookup em Power BI e também em Excel. Se você não viu, vai ter um card aí na tela para você poder assistir esse vídeo e entender até onde eu cheguei aqui. A partir daqui, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar como fazer uma manutenção no código da linguagem M, utilizando o IntelliSense da própria linguagem M. Então, quem já começou a mexer com M tem algum tempo, tinha uma certa dificuldade para mexer no código. Então, agora isso está bem mais fácil para complemento de objetos e afins que já tem o seu auto-complete da ferramenta e outras coisas bem bacanas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, só revisando de maneira bem rápida o que eu fiz. Tinha a tabela 1, tinha a tabela 2. Eu fiz um merge, eu fiz uma mescla aqui de duas tabelas, utilizando a mesclagem de Fuse, o Fuse Lookup. Então, eu trouxe para cá esse merge. Então, agora, a partir desse momento, a gente consegue avançar para o nosso editor avançado. Então, aqui eu vou apertar o editor avançado. Ele vai abrir o código da linguagem M. Então, repara o que ele fez aqui. Ele utilizou uma função da M, que é uma table.fuse NistedJoin. Então, o que ele fez? Ele uniu duas tabelas e colocou o resultado em uma terceira. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, ele uniu aqui a tabela 1 e a tabela 2, que é exatamente o nome... Deixa eu cancelar aqui. Que tem aqui, ó, tabela 1 e tabela 2. Ele uniu essas duas tabelas e fez um merge. Então, aqui no editor, se você tivesse um modelo de dados aí com um grande número de tabelas, eu poderia apagar aqui, por exemplo, a tabela. E quando você começa a escrever o nome, ele te auto-sugere todos os objetos que você tem aqui de tabela. Então, se tivesse outros objetos, outras tabelas fatas e dimensão aí devidamente nomeadas, seria muito mais fácil de você trabalhar com ela aqui no seu código. Tá bom? Você viu que eu dei um clique, pode ser um tab ou pode escrever também. Outra maneira foi essa união aqui das tabelas, né? Então, essa união aqui, que foi o Join Kind, foi o tipo do Join, né? Foi o tipo da união. Ele foi um Left Outer, né? Foi um... Foi exatamente uma junção, né? Foi um Left Join que aconteceu aqui. Então, só relembrando o que eu fiz, né? Deixa eu cancelar aqui. Tenho certeza que você já ia cancelar? Sim, quero cancelar. Então, se você vier aqui, ó, quando nós formos fazer essa mescla, ele tem aqui, né? Tipo de junção. Então, esses tipos de junção que tem aqui, são aqueles tipos que nós declaramos aqui na M. Então, a gente poderia também trocar o tipo na M aqui, para poder fazer a manutenção, né? Eu quero fazer um Right Join, um Inner Join, enfim. Qual o tipo de junção que você queira. Então, você tem aqui, né? O Join Kind. E quando você começa aqui, ele coloca, ó, é Full Outer, é Inner, Left, Anti, Left, Other. Então, você tem aqui todos os tipos de junção, né? Que é o esquerda, direita, anti-esquerda, anti-direita e assim por diante, que são os tipos de mescla que nós também utilizamos no SQL. Então, aqui é o IntelliSense, que é exatamente essa nova maneira de você manipular aqui, que as cores conseguem te dar uma grande ajuda nisso, né? E até aqui, que legal, ó, tem opções de exibição. Você pode ligar ou não o número, né? Ele coloca número aqui nas linhas. E também ele tem aqui o espaço, né? Então, isso aqui é bem legal, esse espaço em branco, pra ficar mais claro aí, quando você for indentar e ver as informações no seu código, conforme ele for ficando mais e mais e mais denso. Tá bom? Então, eu vou cancelar. Deseja cancelar? Sim, desejo. Então, isso daqui foi pra explanar de maneira bem rápida pra vocês, como é que funciona o IntelliSense. E vão ter outros vídeos no canal com Linguagem M aí, aprofundando mais e mais no IntelliSense, pra ficar mais claro pra todos. Legal? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. E aí Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.